A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Parabéns meu, parabéns rapaz, você tava pegando o jeito da coisa ai ó Não sei o que que ele conta, ir direto pro rosto Ae meu, parabéns E melhor do que ir direto pro rosto né Ae meu, parabéns